Ainda falando em população vulnerabilizada, a Prefeitura quer melhorar a autoestima das mulheres que vivem na rua. E você pode colaborar. Saiba como. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, lança a campanha Bolsa com Afeto. O objetivo é arrecadar bolsas em bom estado de conservação ou mesmo mochilas com kits de higiene e beleza pessoal dentro que serão entregues para mulheres em situação de rua. Você pode preparar uma bolsa com carinho, colocando absorventes, colocando shampoo, sabonete, kits de higiene pessoal em geral, também de beleza, um batom, enfim. Participe dessa campanha, ajude-nos a resgatar a autoestima dessas mulheres e também a promover a higiene e saúde.